E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera em inglês, eu vou trazer um vídeo para você bem novinho. E dessa vez, hoje é dia de treino até aqui com Bombay Plants. E galera, dessa vez que voltamos a entrar na minha sala da fúria, porque que não me atencionava de que está fazendo sozinho de verdade para jogar de treinamento. Ou seja, uma passeada que eu joguei com essa batalha toda, para que eu já visse essa cravação o tempo todo. Aí eu comecei a trabalhar e começa a hora. Portanto, que eu vou deixar tanta terrota do que eu posso fazer sozinho de verdade. Esses amigos sempre jogam até aqui quando você tiver no treinamento. Esses índices têm mais habilidades do Brasil, como vocês viram passeada. E por que que eu tenho 3.794 medalhas até aqui? Porque que eu me atencionava sempre pelo título até aqui ou a bomba com essa hora, fechou? Então é isso, galerinha. Não esqueça para te deixar uma tela do seu like fazendo, por favor. Se inscreva e ativa as ilhas das notificações, para que vocês não tenham tempo para que não ganhe as placinhas nenhuma. Mas se eu vou botar para treinar imediatamente para eles, Só isso que eu tenho que fazer com algumas jogadas, só ult cada vez o que eu posso passar, fechou? E tal é isso, galerinha. Minha inscrição até aqui no Discord imediatamente. Porque queria que eu amigar um amigo do Daniel Pescar, mais que escuto, lembrar um oficial do Bomber Friends. Mas hoje que eu tenho que fazer uma opicina até aqui, fechou? Então galerinha, tamo junto e bola pro vídeo. Abraça ela ao rir, galerinha. Ela é uma reunida quando eu tiver que me treinar, galerinha. E eu vou botar meu jeito nela, porque que ela tem itens mais habilidades do que eu já tenho. É menor, menor, mas vai ser uma jogada, beleza? Então vou botar meu jeito, fique de olho em vídeo aí. Vamos lá. Deixa eu matar aqui, oi. Pronto, ponto final. Vou pegar esse escoteiro que não vou atravessar com esse... Esse negócio aqui. Nossa, que ele tá jogando sozinho. Nice, heroína. Vamos lá. Já pode vir com tudo, mano. Não tem problema de jeito nenhum. Aqui, ó. Não tem graça nenhuma. Boa. Aí, ó. Se deu mal. Agora se for, agora coloca... Aí, ó. Pus. Boa, carota. Bom, carota. Aí, ó. Que te peguei. Ah, sai correndo. Pessoal, acho que eu já visco essa... Ó, a piscaleirinha. Porque o Jonas e o outro chegaram até aqui na cidade de Argentina, né? E vamos dar um jeito nele, que eu vou me matar pra hoje. Mas eu não tenho graça nenhum com essa piscaleirinha. Vamos lá, pessoal. Olha lá, jovem. Deixa eu clicar e ir até aqui com esse link. Vou abrir o meu caminho agora. Porque que você estava com treinamento. Vamos lá. Vai, mano. Oh, shit. Ah, não morri. Agora, isso é uma vale a pena, pessoal. Acho que o Jonas e o outro vai te dar uma treinada desse jeito assim, ó. Porque que ele mata esse mapa vai te ensinar até quem vai ser, hein, pessoal. Agora que eu vou botar... Oxe, boy. Que isso, hein? Vamos dar uma olhada outra vez. Pronto. Eu vou dar um jeito aqui, ó. Porque que ele vai abrir o caminho agora mesmo, pessoal. Vocês vão ver que que o Jonas e o outro vai te dar uma treinada desse jeito, hein? Vocês vão ver, pessoal. Cliquei já. Cliquei outra. Ixi, mano. E ele abriu o caminho. Vou abrir o caminho. Tome. Tome pra você. Aê, ó. Dá-loss-pã. Eita. Jonas, o... Uma Jonas, o... Tudo vai sair. Saiu na minha sala de zoom até aqui com essa hora. Essa é a primeira vez que nós estamos vigindo até aqui no meu... Joguinho até agora, capaciado. Porque que eu tenho que fazer isso só assim de verdade, pessoal. Mas se você conseguir dizer, segue nas minhas redes sociais e até aqui no Instagram. Se quiser dar pra fazer isso. Já venha o jogo com a clã AGS Oficial do Bomb France, pessoal. Agora nós vamos juntar nele aqui porque ele é o instinto, pessoal. E ele é o instinto sem problema nenhum. Ele vai a primeira caminhar por égora, pessoal. Vamos lá. Eita, não é essa maldição, não. Do que eu peguei desse jeito. Aê, ó. Tá vendo que essa explosão rapidamente... Foi uma bomba macumba. Seria. Aê, pegou esse espudinho dele. E vamos tomar na PTVs do Pão Matheus. E lá vem ele. Boa, Joker. Tá indo bem. Tá indo bem, mano. Isso, Joker. Bom garoto. Aê, ó. Aê, ó. E voltamos na PTVs. Eita, nós. Vai começando a fechar os blocos até agora, pessoal. Fochê. Valeu. Valeu, Joker. Eita. Aê, ó. Deba aqui. Ah, saiu de novo. Bom, pessoal. Acho que eu já entrei na sala dele, pessoal. Porque aquele que o Matheus vai abrir e entrou. Então, pessoal. Vamos dar um jeito aos meus amigos. Tô querendo que tá fazendo o treino imediatamente. O cara que vai abrindo caminho até agora. Vamos lá. O que eu quero ouvir pra ele. Que vai jogar na asa de bloco. Aê, tá vendo? Tá vendo aquilo? Eu já vejo os blocos doadores. Vocês vão ver, hein. Vamos lá. Que eu peguei tanta coisa. Nice, mano. Você precisa ir pra uma TV. Tá até aqui. Olha, ó. Os caras vão usando aqui o Kratest. Pô. Bom caroto, mano. Bom caroto. Aí, ó. Tá chorando aqui essa lá. Que eu me disse, querido, com o Shalop. Eita. Isso foi muito bem bacana pra você também, mano. Você foi ótimo com essa estratégia aqui dessas caras. Esse cara. Esse cara que é o incrível. Ele é o instinto. É até que com o jogo de bomba e frente, pessoal. Porque Kremata Smarves sempre morre até aqui tantas vezes. Tá vendo? Aí ele começa travando essa porcaria pra tirar o travando daqui. Não é isso? Então, só pode ser muita coisa pra que eu fiz isso. Só isso, pessoal. Acho que ele saiu na sala dele, pessoal. Acho aqui, ó. Sem choro PR. Sem choro PR, pessoal. Acho que ele escreveu com essa hora. Aí, ó. Ele abriu o caminho. Vamos dar um jeito ele pra que ele usa. Ele vai usar a estratégia. Olha aí, ó. Ele jogou numa bomba formando. Que tá indo pra jogada errada. Ele fez uma jogada errada. Vou colocar aqui, ó. Que ele vai pegar essa bomba. Aê, nice. Nice. Vou colocar aqui outra. Pronto. Ponto final. Aí, pega. Peguei escudo. Peguei três. Pronto. Pronto, pessoal. Acho que eu vou botar um jeito nele. E até que a morte não separe. Tome aqui, Junior. Tome aqui, ó. That was fun. Vem cá, mano. Eu vou te mostrar pra você que vai usar a estratégia. Nossa, caí dentro. Aí, ó. Vai fechar os blocos de parede, pessoal. Vocês vão ver. Eita. Ele fez um truque. Muito bem. Ele teve uma nice, pessoal. Eu vou te dar uma nice até aqui pra ele. Ele é uma jogada, pessoal. Olha aí, ó. Que eu não aponto nada. Que o Deus tá apessoado pra que cair no céu. Então, vamos lá, pessoal. Vídeo aí, vídeo aí, ó. Ele é o instinto, pessoal. Ele é o instinto, pessoal. Vamos ver, hein. Vamos ver do que ele vai apontar. Eita. Ele que vai abrir o caminho, jovem. Ele vai abrir o caminho, pessoal. Vocês vão ver. Aí, eu coloquei uma defesa. Boa, mano. Esse cara vai... Não será que estratégia com essas cartas? Vamos lá, mano. Força de voltagem. Aí, ó. Colocar uma bomba naquele canto. Olha aí. Olha do que carinho faz. Vamos lá. Eu já tomei aqui no chão e morri outra vez, pessoal. Um contra um outra vez. Juni, sem choro, contra o Matheus da DB, pessoal. Aí, ó. Tá aqui, né? Tá baixando, né? Vamos lá. Cliquei aqui, ó. Escapou. Boa. Boa. Entrei em uma campo. Ah, que eu devia entrar em uma campo de força. Esse cara ganhou três medalhas, pessoal. Acho que ele é o instinto de Bomber Friends, pessoal. Acho que esse cara foi ótimo até aqui com essa estratégia de tempo todo. Aqui, ó. Vamos dar um sorriso pra ele. Vamos dar um sorriso pra ele. E vai abrir o caminho até agora, pessoal. Vamos ver o que vai aprontar. Aquele que é aquele que saca a tempo todo, que é sair explosivos. Pronto. Que eu já fiz isso. Eita. Não sobra assim, mas é com essa mão deição pra você, hein? Aí, ó. Você pegou. Muito bom, mano. Muito bom. Esse escudo vai te dar uma atravessar. Vamos ver o que vai aprontar. Eita. Agora que eu vou mandar um jeito nele. Porque eles estão... Estão chutando até agora. Vamos lá. Vamos ver que esse cara é uma fúria. Uma fúria do Bomber Friends. Vamos ver que ele é uma fúria. Vem, mano. Vem. Oh, mano. Tem que jogar direito. Parece que vocês vão ficar assim desse jeito dos outros. Aí, ó. Jogaram uma bomba voador errada. Ele vai jogar. Aí, ó. Pronto. Matei outro. Luke. Bom, pessoal. Eu já quei uma medalha. E o três medalhas pra ele. É incrível, pessoal. O que eu vou mostrar um jeito nele. Que ele é o campeão do Bomber Friends até aqui. Com essas coisas. Pra que não tenha tempo pra ficar minha paciência até agora, pessoal. Agora que eu posso fazer isso de verdade. Mas vamos lá. Nem pensado que esse escudeiro. Aí, ó. Vou pedir pegar, hein. Que ele queima essa bomba o tempo todo. Aí, ó. O cara que pegou essa maldição toda. Olha ele. Ele pegou já. Vamos lá. Boa. Olha que ele matou, velho. Muito bem, mano. Muito bem. Agora só eu e você, hein. Um contra um. Nós vamos. Nós vamos dar uma jogada. Você vai ter que ser uma jogada. Olha aí. Ah, ele que teve morrido. Ele ganhou quatro medalhas pra ele, pessoal. Agora sim. Agora sim. Eu toquei. Ele é o instinto. Quero o clã. Ele disse que era o clã, pessoal. Ele disse que ia entrar no clã. Porque ele matou a sua maldição. Vai encostar com o clã do Master Bomber. Master Bomber. Que é o melhor clã de pelos velhos tempos. Mas vamos lá, pessoal. Vem que de hoje vídeo é aí. Que ele vai chocar numa pompa voador. E depois vai abrir o caminho. Aí, ó. Uma fogueira. Que não é tão fracote. Mas, cara, ele que eu vou matar pra ele. Olha aí, ó. Esse cara morreu já. Oxi. Joca direito, senhora. Joca direito. Vamos lá. Vamos conseguir se esforçar pra ele. Nice, Junior. Já pode vir com tudo. Não tem probleminha de jeito nenhum. Vem cá. Vem cá, mano. Vem cá, vem cá. Aí, ó. Eu já... Explodir desses blocos. Aí, vai começar a fechar os blocos lá da parede. Que vai ser um pintarinha. Vem cá, Junior. Eita. Essa meia vintarinha. Aí, ó. Boa. Ai. Eu devia entrar no campo de força, véi. Nossa senhora. Ainda bem que eu devia entrar no campo de força. Meu Deus. Ainda bem. Sem jogo saiu na sala pra ele, pessoal. Agora, se tem jogo com o BF. É incrível, pessoal. Do que ele é um instinto. Pra que ele é uma estratégia. Pra que ele vai te mostrar pra vocês. Fechou? Então, galpateada. Como estamos no jeito... Esses... Aqui, Sam, me vê eu até aqui, ó. Ele é um noob. Eu pro. Ele é um noob. Eu pro, pessoal. Tá bom. Mas vamos lá. Nem pense que esse cara vai escapar. Ele vai usar. Aí, ó. E usou já. Eita. Quem tá querendo essa maldição. O Pit-Pi vai pegar, hein. Pit-Pi vai pegar. Aí, ó. Me lasquei com essa hora. Nossa. Aí, ó. A bomba voador não explodiu. Aí, tá vendo, pessoal? Agora que se jure que vai chocar na bomba voador. Uma bomba voador não explodiu com essa hora. Porque eu já coloquei uma bomba. E depois se explode. Eu já vi com essa hora antes. Eita. Aí, ó. Aleluia. Aleluia. Como uma culpa de força. Nossa, aquele. Tem uma culpa em final. Aí, ó. Matei você, Junior. Então, galerinha. Eu já ganhei duas medalhas pra quem fez isso. Então, pessoal. Vamos jogar na última partida, pessoal. Porque esse Junior vai ter que ir treinar com essa estratégia. Aí, ó. Mas, vem aí. Ai, sei que esse cara é uma... É uma... Estratégia. Mas... Mas, faixa de beleza, pessoal. Vem que de olho em vídeo, vai. Vamos lá. Vai. A gente matei você, Junior. Eu coloquei com essa carta de bomba. Que vai explodir tão rápido. Daqui a uns segundos, pessoal. Acho que eu já matei esse Junior mais uma vez. Vamos lá. Eu vou matar esse cara. Coloca aqui. Pronto. Aí, ó. Colocou uma bomba e colocou. Aí, tá vendo? Tá vendo aquilo? Uma foqueira. Ela cai dentro do chão. Com essa... Uma foqueira. Até aqui no chão. Tipo, como xarope. Desculpa, pessoal. É que eu já parei assim. Ó, gente. Esse cara morreu. Esse cara que vai... Ficar assim. Mas, beleza. Então, escolheria esse vídeo. Está... Está lembrando aqui. Digo... Esse vídeo que está ficando aqui. E... Quer dizer... Então, escolherei esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado com essa hora. Que é muito bem de direita. Mas, eu já falei tanta coisa. Para que esse cara vai usar com essa estratégia. A maior do que ele vai fazer. O instinto do Bomber. É a maior das furias. Nas áreas de Bomber. Fãs pessoalmente. Para quem que você joga. Até na hora certa. E vai ter que ligar até sexta hora. E vai ter que levar essa casa. Vai estar no campo de força. Vai ter que matar essas pessoas. Que é essa hora. E vai ter que levar uma furia de jogadas, pessoal. Uma furia de jogadas. Fechou? Então é isso, galerinha. Não esqueça para deixar nos comentários. Então é isso, para que vocês. Vão assistir até... Até a hora certa. Com esse Explorers de Momber. Príncipe por Matheus e Minha Bebê. Só isso. Então é isso, galerinha. Fiquem com Deus. E até o outro vídeo. Falou, galerinha. Tamo junto. E fui. Príncipe por Matheus e Minha Bebê. 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 Obrigado.